É a tal decisão do campeonato de pontos corridos, confronto direto, líder e vice-líder daqui a pouquinho. Não saia daí, fique ligado, na EA Sports. Pra você ligado, na tela da EA Sports, o dia tá carrancudo, ainda assim a bola vai rolar e você é o nosso convidado. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir o da tabela. Linda atmosfera no estádio pro jogo, Caio. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Posse de bola recuperada. Caiu mesmo jogando fora de casa, imagino que a ideia seja marcar forte o tempo todo, como manda a característica deles. Exatamente, essa tática é ótima, mas é difícil durar os 90 minutos. É falta! Alguém anotou a placa, que carrinho foi esse? Sai o primeiro amarelo do jogo, começou o elétrico, começou o pegado. Falta imprudente, Villani. Agora ele vai jogar pendurado a partida toda. Sai o primeiro amarelo do jogo, 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 sai o primeiro amare Segura o goleiro, pega firme a cobrança Além de jogar com o apoio da galera A equipe vem com um ataque mais positivo da competição, Caio Jogando em casa e com a força da torcida O ataque vem funcionando muito bem É jogo para melhorar ainda mais esses números, Villani Boa bola para correr Em cima da zaga Escanteio cobrado, atenção Arriscou de longe, passou longe Já cabeçada por cima do gol Foi esperto Se antecipou bem e cortou Pega o goleiro, boa defesa Que defesaça, Villani Foi por pouco que não sai o 1 a 0 É para passar a frente Opa É só tiro de meta A Billy Doll na veia a cada 8 horas É agora, para o gol Defendeu, defendeu Defendeu, sobrou o rebote Toca a bola de volta Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa para tentar desempatar o jogo Pegou feio Pegou feio No carrinho ele faz a falta E vem cartão amarelo para ele Joga pendurado Tem que tomar cuidado Não dá para ter dúvida Carrinho claramente faltoso Que acho que a bola de pé A bola de eu Toca para o companheiro mais próximo Toca a bola de volta Que enfiada de bola do ataque Faltou o capricho O ataque morreu Deixaram a lateral livre Dá pra levantar na área O cruzamento para na marcação Boa interceptação Ele leu bem a jogada A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo que defesa Milagrosa Cobrou na área Afasta, arrepia o escanteio Estava de olho Deu bote Se antecipe, corta Corta a defesa Boa leitura do lance Cortou Pressão no ataque A defesa recupera A posse de bola Antecipou muito bem Fez o corte Desce para o ataque Ganha campo Bom, bom Passe pelo alto A posse agora é deles Cruzamento Para o miolo da área Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Preciso Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada Vai conduzindo Para o ataque Afasta o cruzamento O lance era perigoso Boa bola por cima Eles se mandam no ataque Está morto o ataque Já tem bola recuperada Tem ângulo para o cruzamento Bom, bom bloqueio no cruzamento Olha só o desempat Defendeu Inacreditável O que faz o goleiro Que ponte Essa é a chance de gol Que faltava A torcida está esperando o gol Nesse escanteio Bateu Bola viaja para a área Joga limpo Joga sério Afasta dali Trabalhando a bola de pé em pé Sem pressa para tentar desempatar o jogo Afastou mal O cruzamento A bola ainda está viva Intervenção para salvar Na área de defesa Desce o time Carrega No ataque Para na marcação O cruzamento está bloqueado Cartão amarelo Deu a vantagem Não se esqueceu Daquele lance E agora sobe o cartão É legal isso Ele está deixando o jogo andar Mas sem abrir mão da disciplina Sai o escanteio É gol Sai o zero do placar Caiu Gol de quem já estava martelando há algum tempo Amigo Estava sim Vilani Eles estavam procurando esse gol E dominando completamente a partida Está aí o replay Boa cobrança de escanteio para a área O companheiro estava ligado no lance E testou firme Para o fundo do gol Um a zero Vai recomeçar o jogo Vai recomeçar o jogo Manda a bola por cima Dá o toque Foi mal Só devolve O árbitro Encerra a primeira etapa Um a zero no placar Daqui a pouco Toda a segunda etapa Caiu Caiu Termina a primeira etapa Marcha lenta até aqui Sem muitos gols Emoção até Apita o árbitro Bola rolando Continua a chuva Vamos para a etapa final E eles vão ter que ter mais cuidado Nas divididas Vilani Porque senão vai pintar cartão de graça Cortou o passe Cabeça no lugar A bola no chão Esperando pela brecha O momento certo Bola alçada No biolo Quero ver Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Marcado o impedimento Voltava da condição irregular Tem que avisar que tem jogo Tá dormindo Exatamente Faltou sincronismo Nessa bola enfiada Guga Acabou prejudicando o ataque E eles vão descendo Pro ataque De passo em passo Eles vão envolvendo O adversário Boa chance pro gol Bloqueia a bola Olha só Dá até pra cruzar dali Olha a chance Finalização das mãos Do goleiro Erra na saída de bola Mandou direto Sai a tabela Olha só o gol Roupa a bola Evita a finalização E fica com ela E vem substituição Nas duas equipes Os dois lados mexem Marcação alta Pressionando no ataque Deu bem a jogada Intercepta o passe Passe errado A defesa agradece Vão se aproximando Da área Corta bem o cruzamento Arrepia dali Bem, escapa da marcação A condição não era boa Impedimento marcado Faltou esperar o passe Para não ficar em impedimento Se precipitou um pouquinho Vão rodando a bola Tentando o empate Mas a jogada é interrompida Melhor para a marcação Vai em direção ao gol Para fazer Não passa da defesa Subiu a bandeira Está dormindo no ataque Caio Impedimento bem marcado Vilani Acho que rolou um apagão Ali dentro da área Tudo bem que o lance Não era perigoso Mas foi um impedimento Polêmico Parecia a mesma linha A frente no placar Eles chamam a substituição É para tentar manter o nível Para ganhar o jogo Defesa fechada Na postada O ataque gira De um lado para o outro Tentando a brecha Vão descendo Ganhando o campo Perde a bola Acaba a chance Do ataque Ele desce para o ataque Na moral Pode vir o lançamento É para fazer Gola fácil Para o goleiro Repara o número De finalizações deles Vilani O time está perdendo E só faz gol Quem chuta Dá perfeitamente Para buscar No mínimo O empate Mas para isso Eles têm que melhorar A qualidade Da finalização Todo mundo Desce para o ataque É hora de esperar Uma oportunidade No jogo aéreo Vilani Estou vendo Que a ordem Agora É ficar todo mundo Na área E esperar o cruzamento Vamos ver se a equipe adversária Aguenta a pressão Para fazer o gol Gol Para ampliar o placar Com dois gols de vantagem Caminho aberto para a vitória Caio E deixar as coisas mais tranquilas Vamos ver se eles vão recuar Ou se vão tentar aumentar essa diferença Está aí a repetição Bola no cantinho Caio E finalizou muito bem mesmo Buga Bateu rasteiro No canto Sem chance Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time EA Sports Informa 2 a 0 No placar Ela desvia e sai pela linha lateral Vai fazer Rápido goleiro Cara A cara defende Caio Que defesa Espetacular Bate Manda para a área Alivia a defesa Afasta dali Vai conduzindo a bola Para o gol Bateu Chegou Para o gol Não passa Na defesa Bloqueia mais uma Ele vai para o ataque Tem opções Ganha um aposto da bola Toca a bola De um lado para o outro Segura lá atrás Valoriza a posse Falta pouco para acabar Toque, toque Da bola Domina a toca Não está mais comigo Com qualidade Esse é o futebol Que a gente gosta Estão fazendo a bola Rodar bem pelo gramado Tentando envolver O adversário Em campo Corta a defesa Boa leitura do lance Muitos passos trocados Eles mantêm a aposta Da bola Procuram um espaço Na defesa adversária White Talbot Limpo Legal O árbitro Apiderga Os braços E encerra Eles ganham Em casa Diante da galera Essa vitória Por dois gols Hoje Foi a recompensa Pelo que eles apresentaram Em campo Eu gostei Da atuação Do time Apita o árbitro Ele toca Na bola Começa o jogo A partir ão Muitos passos Em campo O Cuidado Abqué Faça Faça Da Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto